Música Vigilantes devem anunciar paralisação nesta sexta-feira. A classe pede reajuste salarial. A criança é atropelada na noite desta quinta-feira enquanto atravessava a faixa de pedestres na zona sul de Manaus. O motorista do carro não prestou socorro. Homem assassinado a tiros nas primeiras horas de hoje no Águas Claras, zona norte de Manaus. A vítima ainda não foi identificada. Forte chuva aqui na capital deixou muitas ruas alagadas e o trânsito ficou complicado. A área mais atingida foi, segundo a Defesa Civil, foi a zona centro-sul de Manaus. Procedimentos cirúrgicos estão além do considerado normal por muita gente e cirurgiões também. É destaque no 6 Horas Notícias de hoje. Isso e muito mais agora no 6 Horas Notícias que já começou. O Sindicato dos Vigilantes do Amazonas devem realizar a Assembleia Geral hoje e aprovar greve total dos vigilantes para a próxima quinta-feira. A paralisação pode deixar repartições públicas e bancos sem seguranças. A classe pede reajuste salarial. A Assembleia deve ocorrer a partir das 7h30 da manhã de hoje, caso aí, né, na casa do trabalhador, além do reajuste, os seguranças pedem vale-refeição e a manutenção do plano de saúde oferecido pelas empresas contratantes dos funcionários. O cirurgião Luiz Cláudio Cruz, que fez um vídeo que viralizou na internet, mostrou a falta de utilização em processos cirúrgicos. É o reflexo da situação no setor da saúde aqui no Amazonas. O registro feito pelo médico e postado nas redes sociais chamou a atenção da população do Amazonas. Luiz Cláudio é cirurgião vascular e parou o procedimento devido não ter o fio Prolene para fechar a incisão no corpo do paciente. Improvisar foi a saída encontrada pela equipe. Acabei de fechar o martélio com fio anapropriado, inapropriado. É o único fio que há na unidade e tive que fazer um milagre com os materiais que tem aqui no Hospital Platão Araújo. Quero aqui me promover com o vídeo, né? Só um desabafo e foi um pouco da palavra daquilo que a população está sentindo e eu como ser humano, pai e como amazonense me sentir no momento. Salários atrasados, falta de materiais, carga horária excedida, os problemas da saúde são muitos e são reconhecidos pela atual gestão do governo. Eu não estou aqui acusando o governo atual, o governo anterior, mas sim que a briga agora de nós amazonenses, tanto de todas as autoridades, toda a parte da imprensa. Eu quero que entenda só a minha situação de humano e também que ouça mais a voz da população. O vídeo foi gravado aqui no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, que fica localizado na zona leste da capital. A repercussão foi tão grande que o secretário de Estado da Saúde e vice-governador Carlos Almeida também postou um vídeo nas redes sociais. O abastecimento no Estado se encontra nessa situação, tanto crítica quanto crônica. E vamos mudar esse quadro resolvendo um problema que é histórico. Todos são parte da solução. E nós agradecemos a todas as críticas e comunicações que nos ajudam a resolver os problemas urgentes. Contamos com a ajuda de todos e vamos juntos mudar esse quadro. Essa moça, que não quis se identificar, acompanha o tio internado no Platão Araújo. Há duas semanas, ele espera para uma cirurgia para amputar a perna. O médico acabou de me avisar aqui que ele vai tentar fazer o possível, né, para botar ele na fila de espera para fazer a amputação. E a perna do meu tio já está com dor. E qual é o motivo desse atraso? Falta de material. A falta de medicamentos e produtos hospitalares básicos só será resolvida em até seis meses, conforme a avaliação de Carlos Almeida. São 5 horas e 5 minutos em Manaus. Muito bom dia para você que nos assiste aqui pela TV em Tempo. E olha só, pelo menos 17 dos 24 deputados devem se aliar na base governista na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Em contrapartida, surge um bloco independente formado por parlamentares que se consideram neutros e se dizem livres para criticar e pedir soluções do governo quando for necessário. Serafim Correia fará parte da base aliada de Wilson Lima. O líder do PSB sustentou que vai apoiar, mas sem perder sua característica crítica. Tudo deve ser feito para que o governo dê certo. Agora, obviamente, que isso não significa para ninguém abrir mão das suas convicções pessoais, nem das suas posições, sejam elas partidárias, sejam elas ideológicas. Wilker Barreto, do PHS, é o único de oposição declarada. Hoje, ele criticou a situação da saúde do Estado e não admitiu que, mesmo com pouco tempo de governo, a população esteja sofrendo nos hospitais e postos. Estou afirmando categoricamente que estar ruim está ficando pior por não conhecer o rito administrativo. E agora, para suprir a necessidade, estão fazendo compra direta, chamando os fornecedores para entregar através de cautela. Então, é isso que não pode acontecer. Para esta socióloga, a oposição é parte importante do processo democrático. É a responsável por fazer cobranças e oferecer ao governante a possibilidade de correções de rumo. Daí um dos papéis da oposição de fiscalizar o que realmente está sendo feito através de políticas públicas para a população. Entre quem apoia ou não a base do governo, surgiu o Bloco Independente. Seis parlamentares já aderiram ao Bloco. Encabeçado pelo deputado Adjuto Afonso, do PDT, o Bloco Neutro quer liberdade para criticar quando for necessário. Nós vamos ter a nossa independência para apreciar, votar aquilo que entendemos que é bom para a população, para o povo. Na divisão final, o governador Wilson Lima terá no papel uma base aliada forte na Assembleia, com 17 deputados. Esse número lhe garante aprovar até propostas de emendas constitucionais que exigem quórum qualificado de dois terços dos votos. Ainda falando sobre política, o presidente da Assembleia Legislativa definiu o nome dos membros das 23 comissões temáticas da casa. Algumas escolhas surpreenderam pela falta de afinidade com o tema. A escolha dos presidentes das comissões foi feita pelo presidente do Parlamento Estadual. A Assembleia possui 23 comissões temáticas. As mais cobiçadas são a de Constituição e Justiça, que ficou com o deputado estadual delegado Péricles, e de Assuntos Econômicos, presidida por Ricardo Nicolau. Segundo Josué Neto, a afinidade foi o critério usado na escolha. Toda comissão tem um presidente, um vice-presidente, três membros titulares e três membros suplentes. A escolha é feita a partir da afinidade, da bandeira de luta de cada trabalho. Colegas que trabalham na área da educação, compõem a comissão de educação, na área de saúde, os colegas médicos. Mas esse argumento de Josué Neto para a escolha do presidente não parece tão coerente. Um exemplo foi o escolhido para presidir a comissão de defesa do consumidor. Esperava-se que ela fosse dada ao deputado estadual Álvaro Campelo, que durante dois mandatos na Câmara dos Vereadores presidiu essa comissão no Parlamento Municipal. Mas aqui, na Casa Legislativa Estadual, a vaga ficou com o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e deputado estadual João Luiz, do PRB. Álvaro ficou com a presidência da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens. Para ele, será um novo desafio, que já começa na próxima semana. Este mês ainda faremos uma reunião com os conselheiros tutelares. Eu sei que vai haver uma dificuldade para a gente reunir com os conselheiros do interior do Estado, nesse primeiro momento, mas pelo menos aqueles da região metropolitana. Nós queremos receber juntamente aqueles que atuam na cidade de Manaus, porque eles serão parceiros importantíssimos nos trabalhos que nós pretendemos realizar a partir de agora. As comissões temáticas são extremamente importantes para o Parlamento Estadual criar leis e fiscalizar ações do poder público. Muitas passam a legislatura sem sequer ter ações, ou quando tem, são muito ineficientes. Por isso, o parlamentar à frente precisa ser atuante. 5h09 em Manaus, para você que está ligado na programação da TV em Tempo, esse é o Seis Horas Notícias e você aqui, nesse jornal, sabe o que interessa. A forte chuva de ontem à tarde aqui na capital deixou muitas ruas alagadas e o trânsito complicado. A área mais atingida, segundo a Defesa Civil, foi a zona centrícita de Manaus. Por lá, choveu 36 milímetros, com uma média de 15,2 milímetros em toda a cidade. Um vídeo enviado por um telespectador mostra a rua ao lado do Terminal 1, completamente alagada. O boulevard Alvaro Maia ficou congestionado. Apesar disso, nenhuma ocorrência foi registrada pela Defesa Civil do município. E nessa madrugada, já começa a chover bastante. Tomara que nada aconteça. E olha só, foi preso o homem que, segundo a polícia, é considerado o maior matador em presídios aqui no Amazonas. Integrante de uma facção criminosa, Iggson Lima, de 35 anos, responde pelo menos a homicídios de 125 pessoas. Ele estava foragido há dois anos. A prisão foi em uma residência na Rua 1 do bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Iggson Nascimento Lima, de 35 anos, e Daniel de Souza Barros, de 39, foram presos durante a operação das polícias civil e militar. Iggson estava foragido desde 2017 e é suspeito de ter participado de 125 homicídios dentro de presídios da capital. Segundo informações da polícia, as investigações começaram há mais ou menos três meses. Iggson estava foragido do complexo penitenciário e havia dois mandados de busca contra ele. O primeiro, pelas 56 mortes no Compage, em janeiro de 2017. O segundo mandado em aberto são 49 homicídios em outros presídios da capital. O massacre aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017, no Compage. 56 detentos foram assassinados dentro da unidade prisional. Iggson também é responsabilizado por outras 20 mortes fora do sistema prisional. Conseguimos realizar uma ação onde foi bem sucedida com a prisão, ou seja, o cumprimento do mandado de prisão do Iggson, com essa quantidade expressiva de homicídios, fora os outros crimes que circundaram aquele momento, aquela carnificina ocorrida no sistema penitenciário. Durante a operação, a polícia constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra Daniel por roubo. A ação foi minuciosamente planejada e graças ao apoio da polícia militar fazendo o cerco em torno da residência e a polícia civil juntamente conseguiu fazer essa detenção. Iggson nega que tenha participado dos crimes, mas a polícia não tem dúvidas da atuação dele nas mortes. A época dos fatos houve uma grande relevância, inclusive em âmbito nacional, naquela fuga do compágio, aquele massacre que houve em 2017. Os dois serão levados para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR174. E olha, uma notícia triste. Um bebê de apenas dois anos morreu depois de ser atacado por um cachorro dentro da própria casa, na Zona Norte de Manaus. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A repórter Meia Chapiama é quem traz os detalhes. A tragédia aconteceu na manhã desta quarta-feira, na comunidade Eduardo Braga, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O pequeno Igor Bernardo morreu depois de ser atacado por um cão e ter levado uma mordida na cabeça. O fato aconteceu dentro da casa da criança, em um dos cômodos da residência. Segundo informações da mãe da criança, ela havia saído por alguns minutos e teria deixado o menino em uma cadeira de carro quando tudo aconteceu. O cão foi retirado de casa e agora a mãe segue em estado de choque. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por uma perícia técnica. Eu volto com você ao estúdio. Bom, como você pode ver aí, a criança tinha apenas dois meses e não dois anos, como eu havia dito. Bruno? E olha só, chegou a hora de falar sobre o que aconteceu durante a noite, durante a madrugada, com as ocorrências policiais. Que horas são, diretora? Traz aqui a hora para mim? Traz a hora, às 5h14, ao vivo. A May Chapiama traz os detalhes para a gente. Muito bom dia, May. Quais são as ocorrências de hoje que a gente pode trazer aqui para o nosso telespectador? Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Eu trago todas as ocorrências desta quinta-feira. Ontem, um homem foi assassinado, agora, logo pelas primeiras horas desta sexta-feira, lá no bairro Águas Claras, na rua J1, com a rua Boacha. Foram aproximadamente cinco tiros de pistola calibre 380. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde segue sem identificação. E agora vamos para o município de Lábrea, onde pelo menos seis criminosos atearam fogo em uma ambulância. Ninguém, no momento, foi preso, mas a polícia investiga o que pode ter acontecido para esse ato de vandalismo. Essas foram as ocorrências desta quinta-feira. E logo mais, eu trago uma boa notícia, viu, Gabi e Bruno? Daqui a pouco eu volto. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado. Amei, Chapiama, ao vivo, trazendo as ocorrências policiais aqui para a gente. Olha só, no Malazinho, na zona leste de Manaus, um homem foi preso por assassinar a companheira, de 23 anos de idade, com um tiro na cabeça. Foi depois de um desentendimento na festa de aniversário dele, caso que repercutiu nacionalmente. Eliasio Santana Pereira, de 20 anos, foi preso no momento em que aguardava a esposa, Ione Costa dos Santos, de 23, ser atendida no hospital João Lúcio, depois que ele mesmo atirou contra a cabeça dela. De acordo com a polícia, Eliasio é o principal autor do crime que vitimou a companheira dele, Ione Santos. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira, por volta das 11 horas, na rua Seringal, no bairro Malazinho, na casa onde o casal morava. Na ocasião, eles estavam comemorando o aniversário de Eliasio, que acabou sendo agredido pela namorada e respondeu com um tiro. Mas não é isso o que ele disse. Não, eu estava bebendo, mas eu estava consciente. Ela chegou a te agredir em algum momento? Não. Ficou com ciúmes dela? Não, também não. Foi muito rápido, não sei nem como aconteceu isso. Após ter acertado mortalmente a vítima, se arrependeu e ele mesmo colocou ela dentro de um veículo e levou para o hospital. No hospital foi solicitada a documentação dele e quando ele retornou em casa, a polícia militar fez a prisão dele. Em depoimento, o autor afirmou ainda que a arma do crime era dele e usada para se proteger. Faz tempo já que eu tinha essa arma. E sempre estava com essa arma? Faz muito tempo já que eu tinha essa arma. Mas onde estava a arma na hora do crime? Estava comigo. Estava na tua cintura? Estava comigo. O casal estava junto há um ano e tinha uma filha de três meses. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Amazonas registrou entre oito e dez novos casos de feminicídio a cada 100 mil mulheres. E agora, mais um vai entrar para essa triste estatística, porque Eliezo foi autuado em flagrante por esse crime e será encaminhado para a audiência de custódia. Infelizmente, mais um caso de feminicídio, né? E um homem suspeito de estuprar um morador de rua com deficiência mental foi apresentado ontem. O crime ocorreu enquanto a vítima dormia em frente ao Mercadinho, no Novo Israel, zona norte de Manaus. Em depoimento, o suspeito pediu perdão e, em seguida, disse não lembrar do ato. As imagens do circuito de um mercadinho mostram o momento em que o acusado chega, se aproxima do morador de rua e, logo depois, abusa sexualmente da vítima, de 47 anos, que dormia na calçada. Anderson Carvalho, de 24 anos, foi preso na casa dele, no mesmo bairro. Em depoimento, confessou o crime e disse não lembrar de como foi parar ali. Eu colocaram, simplesmente, uma droga na minha bebida, onde não me lembro do nada do fato. Enquanto, eu confessei tudo o que eu sei pelo delegado. De acordo com a polícia, o ato criminoso durou 10 minutos. A vítima chegou a ser encaminhada ao Platão Araújo. Ficou internada por 4 dias e passou por procedimentos cirúrgicos. A vítima tem deficiência mental nítida, clara. Prestou depoimento sobre a tutela do irmão, que estava aqui. Mas teve condição de retratar o que sentiu, o que aconteceu. Foi detectado no laudo pericial ação contundente recente, o que, somado às imagens que a gente vê no vídeo, denota que houve ali, efetivamente, um estupro. O laudo detecta lesão retal importante que coaduna com tudo aquilo que a gente apurou. O acusado foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado ao centro de detenção provisória masculino. Quero pedir também perdão à empresa, à imprensa, na frente de todo mundo. Não sou essa pessoa que fala que eu sou um monstro, eu sou estrapador. Não tenho nada pela polícia, não tenho um homem sujo pela polícia. Então, é isso que eu tenho que falar para vocês. Não lembra de nada, tá bom. Um garoto de 12 anos foi atropelado e, por pouco, não morreu ontem à noite, na zona sul da capital. A vítima atravessava na faixa de pedestres quando foi atingida por um carro em... Na faixa de pedestres onde o acidente aconteceu, é comum ver esse tipo de cena. Esta é a rua Alfredo Paz Barreto. Fica no São Francisco, zona sul de Manaus. A vítima da vez foi um adolescente de 12 anos. O menino atravessava essa rua, que é a principal do bairro. Aqui, não há sinalização eletrônica e os motoristas passam, na maioria das vezes, em alta velocidade. O carro que atropelou o garoto não teve o modelo e nem a placa identificados. A vítima foi socorrida por um veículo particular. O garotinho, identificado apenas como Antônio, foi levado até o pronto-socorro da criança da zona sul. Ele ficou internado em observação e não corre risco de morte. O menino, segundo testemunhas, tinha acabado de sair desta escola municipal, próximo ao local do acidente. Moradores da região temem pela imprudência dos motoristas e relatam que acidentes na região são comuns. Sai aqui, nenhum carro respeita a faixa e, como você pode ver, se eu for tentar atravessar, eu vou esperar horas, porque eles não respeitam a faixa. É muito perigoso? Muito. O Ministério Público Estadual reuniu com jornalistas e anunciou que vai enviar uma comissão ao município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana, para fiscalizar barragens da mineradora Taboca, que, segundo especialistas, oferecem, em caso de rompimento, alto potencial de impacto ambiental. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, também decidiu inspecionar a mineira emergencial. De maneira emergencial, a barragem de usina hidrelétrica existe na mina do Pitinga, no município de Presidente Figueiredo. Traz a hora para a gente, diretora, porque são 5h21 aqui na capital amazolense. Nós vamos até a João Valério, ao vivo, nesse momento, para ver como é que está ali o trânsito. Olha, não tem ninguém na rua, hein? Não tem ninguém na avenida. Muita chuva em Manaus, Gabi. Verdade, chovendo aí, daqui a pouco tem previsão do tempo, você vai saber como é que vai ficar na capital e no interior. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere uma entrevista com o Dr. Euler, ele que é o nosso convidado de hoje. Ele é secretário da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nós vamos falar sobre vaidade, sobre processos, procedimentos cirúrgicos e muito mais. Nós voltamos já.